Sempre amei por palavras muito mais do que devia São um perigo as palavras Quando as soltamos já não há regresso possível Ninguém pode não dizer o que já disse Apenas esquecer E o esquecimento, acredita, é a mais lenta das feridas mortais Espalha-se insidiosamente pelo nosso corpo E vai cortando a pele como se um barco Nos atravessasse de madrugada E de repente acordamos um dia Desprevenidos e completamente indefesos Um perigo As palavras Mesmo agora Aparentemente tão tranquilas Neste claro momento em que as deixo em desalinho Sacudindo o pó dos velhos dias Sobre a cama em que te espero Apenas esquecer O que é isso?